Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento Que depois eu vou ver se agora tá salvando ou não esse inventário Porque antes tava salvando só algumas coisas Bebida, essas bebidas pra fazer molotov e não tava salvando não E agora olha aqui Tem um celular Bom, não sei por que tem um celular, mas tem Pelo que eu vi, agora tá mostrando só a distância que você percorreu Igual, ó, 28 passos 29, 30, 31, 32, 33 Tá vendo, agora tem os passos ali Deixa eu pegar aqui um remédio também Pegar um remédio e já vamos Por que que tá escuro? Ah, deve ser porque eu tô dentro do avião Então vai, vamos deixar isso aqui Vamos fechar esse treco aqui também, que eu não quero esse celular aqui E vamos fazer aqui o nosso primeiro shelterzinho O pessoal me deu uma dica que eu achei até bacana Deixa eu só ver onde que eu tô aqui primeiro Não tô vendo nenhum mar aqui por perto, hein O pessoal me deu uma dica bacana de fechar essa parte aqui da frente do avião E fazer daqui a minha casa Acho que eu vou fazer isso, hein Vem cá, lagarto Lagarto, onde você tá indo? Lagarto, só uma pinote Depois eu vou ver como é que pega um coelho também Eu quero pegar um coelho pra colocar dentro da gaiola lá Pra ele começar a se multiplicar Não, deixa eu ver primeiro onde que eu tô Porque vai que Eu tô perto da... do mar Olha, que que é aquilo ali Ih, eu não tô gostando Ali da frente tem uns negócios estranhos Ó, esse aqui deve ser o espeto de pescar, né Ó, esse aqui tem peixe Eu tô vendo peixe nesse aqui Vem cá, peixe Peguei um peixe Ah, moleque! Agora eu sou pescador nato Ih, peguei ele Ó, da hora, hein É nisso aqui que tem aquele machado bolado Que o pessoal falou Vamos ver em volta Dentro, tem como entrar dentro desse treco? Acho que não tem como não É, eu acho que não é isso aqui não Deve ser algum outro tipo de acampamento E agora? Será que... Deixa eu ver, cadê meu peixinho? Ó meu peixinho aqui Vamos pegar outro, vem cá Vem cá, peixe Peixe Peguei mais um peixe Ah, moleque! Ali na frente parece que tem tipo Uma base dos canibais É isso mesmo? Deixa eu pegar meu machado aqui Meu espeto tá aqui Ó, meu espeto tá aqui ainda Opa, tem outro O que é aquilo ali? Ele é meu vião Sechonga Agora isso aqui parece ser uma plantação, né O Mario acha que tá ali embaixo Não Sei lá o que que era isso De longe tava estranho É o mar aquilo ali? Não, não é É, o mar tá bem longe Então eu vou voltar pro avião E vou fazer minha base lá no avião mesmo Porque... Cadê? Já perdi meu avião Acho que tá ali na frente Porque... Tem um riozinho aqui do lado Pra mim pescar Lá no avião eu vou ter comida Sempre que eu precisar Tá cheio das malinhas lá Que eu posso pegar depois Então lá eu acho que é um lugar bacana Eu não sei vocês Mas parece que tá com muito mais grama agora Ó, as barraquinhas tá aqui Cadê o avião? Você quer as mesmas barraquinhas? Sim, eu acho que é O avião tá ali, eu acho É o avião aquilo ali? Deixa eu ver Sim, é o avião Que susto, pedra De onde você apareceu? Então vai, vamos Quebrar um pouco essas árvores aqui já Que aí eu já vou fazer a esquemática Dessa minha base Agora Pelo que eu li lá nas notas da atualização Pode... Se você tiver alguma construção em andamento Ela salva Quer ver? Deixa eu mostrar algumas coisas novas Que tem aqui Agora tem esse stick holder Que é pra guardar stick É a mesma coisa daquele log holder Só que pros sticks Tem aqui também Deixa eu ver Ó, esse... Stick marker Que é tipo uma marcação de stick Eu vou fazer isso aqui, vai Vamos fazer uma marcação Preciso de uma pedra Cadê uma pedra? Aqui uma pedra Vem cá Essa área aqui é minha Pronto Tá sinalizado que é minha área Isso aqui Tem umas plantinhas aqui também Vem cá, coelho Como é que eu te pego? Vem cá, coelho Eu tenho que colocar coelho vivo Naquela armadilha Mas como é que eu pego ele vivo? Vai Então Deixa eu continuar mostrando Tem esse wood bench agora Que eu acho que é tipo um banco, não é? Sim, é um banquinho Essa armadilha Que eu continuo na mesma Desplantação aqui Que eu ainda não sei Por que serve esse small garden? Tem um... Esse barquinho eu já tinha antes Eu acho Mas esse... Essa casa do barco aqui Não tinha não Acontece nada Quando eu clico Deve que eu tenho que estar perto da água Agora nas refiches também Adicionaram umas coisas novas Tipo Esse da cabeça aqui Eu acho que não tinha antes Tem umas paradas sinistras agora Antes eu acho que só tinha dois Se eu não me engano E... Eu acho que é isso Eu acho que é isso Não tem mais... Mais nada de novo não Pelo menos na parte de construção Então vai Vamos fazer aqui a minha esquemática Cadê curso building Vou colocar aqui as paredes Vai Então vou fazer o seguinte Não Primeiro eu vou colocar A porta Onde vai ser a porta A porta eu acho que eu vou colocar ela aqui assim Vai Aqui do lado Eu coloco Não Não quero pregar nada Quero ficar solto Não dá pra colocar solto não? Eu quero solto Solto meu filho Pronto Não dá pra colocar o negócio solto não? Vai Por que que esse track tá girando sem parar? Então tá Já que não dá pra colocar solto Eu acho que eu fiz errado então Mas não tem problema Vai Vai ser uma aqui Agora Cadê? Deixa eu colocar mais Outra parede Isso Pegou Sai pra lá Madeira Você tá me atrapalhando aqui Agora a porta Não Era pra girar Meu Deus Eu sempre faço bagunça Quando vou fazer esse treco Nunca vi Pronto Já tô até vendo que vai dar muito errado isso aqui Não quer pregar mais Pronto Eu fiz tudo errado Não vou fazer isso aqui agora mais não Desisti Vou colocar só esse primeiro aqui Esse primeiro tá certo Vai Vamos colocar essas madeiras já nesse primeiro Não Pra falar a verdade Eu preciso fazer outra coisa muito importante primeiro Que é o meu shelter né Vem cá shelter O seu eu tenho que colocar certo Você vai ficar aqui assim ó Pra ficar fácil de eu subir Vai ser tipo uma escadinha Vai Vamos pegar as minhas madeiras aqui Será que acabou as madeiras? Ficar só três? Não é possível Ah Ai Que diabo foi isso? Tem um canibal ali já Eu não tô gostando Tem três canibais Quatro Ferrou Entra dentro do avião Entra dentro do avião Entra Será que eu aqui eu tô de boa? Ficar aqui defendendo Cadê? Eu não consigo passar aqui Eu não consigo passar Meu Deus Ferrou O avião deu errado Deu tudo errado aqui Meu Deus Bem a hora que esse vagabundo apareceu Eu comecei Deu um trovão do demônio Que vai morrer do coração aqui Olha Tá atacando alguma coisa Deixa eu ver Cadê? Eu não Olha Olha o vagabundo subindo lá Olha lá que macaquinho Cadê? Tem ninguém aqui não Vai embora Tem ninguém aqui não Onde que eu pego aquele pano? Quero aquele pano O pano eu acho que é só dentro da mala, né? Você entra aqui? Tô correndo Cadê? Eu quero aquele pano Cadê o pano? Vem cá, mulher Me dá a sua roupa Não Não deu certo Tô escritando eles andando tudo aqui em volta Quero fazer um molotov Vai, vamos comer aqui, vai Tô precisando nem encher minha fonte Olha lá Então vem, vagabundo Vem Você tá atacando alguma coisa aqui, meu Deus Por que vocês não vão embora? O que que tá fazendo? Tá fazendo uma barulheira louca Tá subindo só em cima das árvores Tô escutando os barulhos lá Quebrando tudo Olha lá Tá assustando os coelhinhos Ai Que susto, demônio Olha lá o bicho subindo na árvore Só de boa Então vem Vai, vem cá, é Vem Vem Agora eu quero ver Eu acho que eles não vão embora, não Ferrou Se eu vim aqui Não deu certo esse lugar aqui Eu tô vendo que eu não vou durar um dia Não vou durar o primeiro episódio da série Nossa senhora Olha o coelho passando aqui Por que o coelho tá de boa? Vai embora, coelho Vai embora, coelho Se salva Tem um vagabundo Tem um vagabundo correndo em falso ali na árvore Vou lá matar ele Vai, sai daqui Vem cá, você vai morrer Ai, ele só Ele só voltou Que que é isso? Que barulho fez? Vem cá, vagabundo Tá correndo aqui Ai Nossa senhora Ai, me deu uma pancada Nossa, ó Truvão, chuva, folha Caim para o teu lado Ai, tem mais bicho aqui Minha menininha me batendo aqui Nossa, é muito É muito, é muito Corre, 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 gente Aqui, ó Tem um negócio marcando aqui Minha área Por que vocês não Vocês estão aqui? Entra no avião Eu não tô conseguindo entrar Entrei de ré Mas entrei Deixa eu ver Cadê? Eu não consegui fazer nem meu shelter Tem dente De onde que eu mei dente? Ó, mei dente Em algum lugar Rosqueiro Peixe Eu não tô com remédio aqui não? Pô, não consegui fazer nem meu shelter Cadê o remédio? Tinha um remédio aqui no chão Eu lembro Pronto, ferrou Olha Tô vendo luz passando aqui Vou sair correndo Ninguém me viu Ninguém me vê 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 O que é isso aqui? Ai, tá vindo, né? Nossa, olha Tô perdido Eu já não sei mais onde ficou o avião O que é isso? Tem um buraco estranho aqui Tá todo mundo vindo atrás de mim Por que todo mundo vindo atrás de mim? Ninguém me gosta Pararam? Pararam nada Tem mais bicho É Nem ouvi de onde que eu tomei essa pancada Agora eu quero ver se é dessa caverna O que é isso aqui? Eu sei que quando eu ligo esse isqueiro O meu jogo trava Mas vamos ligar, né? Não travou não Então tá de boa Então vai, o que é isso? Moedas Vamos pegar Isso aqui tá vivo? Tá vivo esse treco? Cadê? Eu quero remédio Ferrou GG É, pessoal Eu acho que já era Já era Não consigo correr Pega o machado Olha, a saída foi fácil Isso aqui, hein? Dentro d'água Que sacanagem Nossa senhora Olha pra onde que me levaram Olha onde que era a caverna Que sinistro Bom, já sei onde tem uma caverna Como é que eu não morri ali? Cadê os vagabundos? Não vai sair atrás de mim, não? Ai, passarinho Que Que isso? Uma âncora Tamanho de âncora Que âncora Que âncora é essa? O que é que lá na frente? É os vagabundos Pô, eu não tô sem estamina Deixa eu ver aqui Vamos beber Agora que eu já tô com mais calma Recupera aqui tudo Vai Ah, achamos moedas Esse aqui eu acho que é o negócio Que usa pra fazer C4 lá Meu avião tá lá longe Eu acho que eu nem vou voltar Nesse avião mais não Tá louco Nunca mais eu fico nesse avião O que que é isso aqui? Uma pedra? Aí, vamos pegar mais coisa Que fazer no nosso shelter Olha que lugar bacana Isso aqui Aí do lado Uma caverna Vamos ver o que que tem ali Do outro lado Tá bom Como é que eu tiro esse disqueiro? Ah, tirei De dia não precisa de disqueiro mais Ó, esse lugar aqui Tá bom, hein Olha, tem mala aqui Acho que vou fazer minha casa É aqui nesse lugar É daqui Eu quero remédio Cadê remédio? Eu tenho disqueiro Mas não tem remédio Opa Eu peguei o pano ali Pra fazer molotov Não tem remédio nisso não, meu Deus Olha, mais moeda Vai, favor Tem remédio dentro de uma mala dessa? Não tem Tem comida Vou comer Olha, recupera Aí sim Então vai, agora já posso fazer um molotov Com esse treco Olha, vamos quebrar mais umas malas Dessa aqui O que que é isso que eu peguei? Peguei um negócio estranho aqui, hein Até que foi uma latinha dessa Então vai, vamos colocar nosso shelter aqui Vai ser aqui que vai ser nosso shelter Ele vai ser Ah, ferrou Coloca esse treco no chão aí Ferrou Pô, me dá Olha, eles não me viram não, será? Acho que eles não me viram não, hein Eles não me viram mesmo Cadê? Pra onde que eles foram? Não tô vendo É Pelo visto não me viram mesmo não Mas agora já tô com medo de fazer minha casa aqui já Pô, por que tem tanto nativo assim? Que ilha superpopulada é essa? Olha Tem um cara morto aqui Peguei dente dele Essa mala aqui Por que essa mala tá aberta? Foi eu que abri? Olha o tanto de Pedaço de bicho que eu tenho Deixa eu lá ver Cadê a efígie? Hum, vou fazer uma efígie, hein Esse aqui precisa de três cabeças Duas pernas Quantas cabeças que eu tenho? Sei lá Acho que só tem uma Vou fazer uma dessa aqui De uma cabeça só mesmo Cadê? As vai ser ali Vai, gira esse treco Quero ver Preciso de um stick Um stick Eu quero ver quem vai vir aqui Vai ficar todo mundo com medo Aquela caverna era pequenininha parece Entrei lá Olhei pra trás Tinha aqui esse meu cara Aquele que eu tava morto Falei, pronto, morri Não tô com nada de estamina Eu nem pensei na hora em Pegar bebida Vai, cai aí Isso Isso Não sei por que eu não peguei essas plantas direto Tá bom, né Vamos cortar essa árvore aqui Fazer esse meu shelter logo Pra poder salvar o jogo Que tá complicado a vida aqui Meu Deus do céu Acho que eu nunca passei apertado Igual eu passei hoje Nesse Nesse The Forest Tá louco Nossa, a hora que deu aquele trovão E apareceu o bicho na minha frente Eu falei pronto Ative o infarto Então vai árvore Você não vai ser suficiente, né Provavelmente não vai ser Preciso de 5 Vamos cortar aqui você também Quebra esse trego rápido Meu Deus Vou fazer minha casinha ali Dormir Recuperar um pouco da minha Estamina Opa Nossa senhora Planta Já tava achando que eu Que a planta era um nativo ali Pronto Vamos lá Cadê a casinha? Eu acho que eu vou fazer aquela ali não, hein Vou fazer em outro lugar Opa Que isso Nossa senhora Eu tô assustando qualquer coisa nesse jogo Minha vida tá complicada aqui Vou fazer minha casa aqui atrás daí Vai Gira ela Vai ver Coloca tudo 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 Olha a tartaruga Tante tartaruga que tem aqui Opa Eu acho que vai ser suficiente Não precisava de cortar duas árvores não Então vai Vem cá você também Só precisa de mais um, né Ah não Preciso de oito Não era cinco Eu hein Que isso Tem mais um cara morto ali, ó Vou pegar esses caras Pra fazer um monte de efígio aqui em volta Vai ver Bande de atoa Agora só falta mais um tronco Ali tá ele Você vai ser o escolhido Primeiro Primeiro deixa eu pegar aqui mais umas plantinhas Vai Ah não Ah não Ah não Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou É só dois? É só dois? Tem outro lá atrás, né? Então vem Vai encarar, vai encarar Vai dar pancada nenhuma aqui Vai, vai Corre, corre Agora é a sua vez, menininha Agora é a sua vez Tomar todo mundo pancado Todo mundo pancado Todo mundo pancado Ai, tomei pancada Tomei pancada É, eu acho que eu vou morrer Eu não vou durar não Vem menina, vem menina, vem menina Ferrou, 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 ferrou Todo mundo te abandonou Todo mundo te abandonou Ai, minha vida tá Preto e branco, preto e branco Come alguma coisa Ficou preto e branco, preto e branco Corre, corre, corre Corre Pernas pra quem a gente quer Pernas pra quem a gente quer Pernas pra quem a gente quer Meu Deus Come, bebe, bebe, come Posso comer? Não posso comer peixe cru, não Eu bebi até Tô até tonto aqui Cadê eles? Foram embora? Foram embora? Sumiu todo mundo, hein? Meu Deus do ar, chuva Do capeta Ai, meu Deus do céu Vamos lá ver se a gente consegue salvar esse treco Vem cá, malinha Nossa, já tá aberta Pra onde foram os caras? Ah, madeira que eu preciso ali Ai, meu Deus Eu tô desbalanceado aqui Não, não precisa mais desse treco, não Solta isso Preciso já de quê? Pedra e stick Preciso de três pedras Não sei quantas stick Vem cá, pedra Corta tudo Pedra Pedra, pedra, pedra Pedra Tem que fazer uma fogueira Pra esse povo passar em cima Pegar fogo Vai, pega mais madeira Aqui nesse treco Tá louco, pessoal Minha vida não tá fácil Num deforest, não Oh, marquíris Vem cá Esse fica com medo desse treco, né? Pronto Não, madeira Vai pra água, não Que isso? Quem é que você tá pegando fogo? Quem é que você tá pegando fogo? Eu, hein? Tá bom Bom, pessoal Então, esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar aquele seu joinha Deixa aí também aquele seu favorito E é isso aí, pessoal Até a próxima